Vamos falar então agora sobre o Flamengo? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Paulo Souza pediu à diretoria para instalar um telão no campo de treinamento, até para poder acompanhar em tempo real o posicionamento dos jogadores em campo. A tecnologia é utilizada pela equipe da Roma, lá de Roma, e a diretoria do clube já concordou em instalar esse equipamento. O Flamengo retornou a essa atividade na segunda, e seguirá a princípio com esse mesmo formato de 2021 com o auxiliar Maurício Souza, comandando o time nesse início de temporada no Campeonato Carioca. O que você acha aí, então, já desse do Paulo Souza, que foi anunciado na semana passada, e agora já fez esse pedido aí desde o momento? Olha bem, o Paulo Souza não golou nada, essa é a realidade. Estava dirigindo a seleção da Polônia, não é? E não foi bem. Saiu mal de lá, inclusive. Mas quando veio o Jorge Jesus, ninguém acreditava também. Porra, ele não golou nada. O que ele golou? Ele golou dois campeonatos portugueses, mais nada. Entendeu? Então, ele veio para cá, ele ficou 21 dias com esse timaço, que é o time do Flamengo, montou e tal e ganhou. Ganhou a Libertadores. Mas foi disputar o Campeonato do Mundo, perdeu para o Liverpool. Então, a gente tem que acreditar. O Marcos Braz foi lá, estudou, conversou e tal, com relação ao Paulo Souza, e ele vem aí com novidade. Já é uma novidade que ele implanta, ou seja, o telão. Eu acho inteiramente válido, sabia, Débora, e você que está nos acompanhando? Porque o telão, ele vai filmar o treinamento tático. Ele filma. Se errar, ele quer ver? Ele bota lá no telão, aí, está vendo? Você errou, porque foi isso. Eu acho inteiramente válido o telão. Treinamento coletivo, então, melhor ainda o posicionamento da defesa. Está vendo? Tomou o gol, porque você estava mal posicionado. E o telão vai mostrar. Pode até servir numa preleção, os lances do treinamento, e explicar. Você está jogando nessa posição aqui, e você tem que jogar mais para cá. O centroavante tem que aparecer por trás do zagueiro. Entendeu? Isso aí eu achei legal. Muito legal. E olha, o Flamengo vai ser no Brasil, o Flamengo é que vai dar o pontapé inicial com relação a isso. Mas duvido, estou arriscando aqui. Vários clubes irão fazer a mesma coisa. Tu acha, Ronaldo, que agora vai virar tendência, então, agora tem o equipamento, um telão no campo para poder transmitir os treinamentos? Acho. Acho que isso aí vai ser, eu acho ótimo. A tecnologia é fundamental. Eu acho ótimo. Ele vai dirigir um treinamento e vendo, depois ele vai corrigir os defeitos, mostrando aos jogadores. Não é falando só. Ele vai mostrar, ó, você jogou errado, por isso, por isso, por isso, ele vai mostrar aos jogadores. Entendeu? Ah, mas o gol saiu, porque você não saiu para dar cobertura. E ele mostra, não de boca, ele vai mostrar. Entendeu? Eu acho, eu acho muito legal essa do telão nos treinamentos. Ô, Ronaldo, tem uma perguntinha aqui da Estela Lima. Ela pergunta assim, Ronaldo, você acha que o Paulo Souza vai jogar no formato 3-5-2 ou 4-3-2-1 para caber o Pedro? 4-2-3. 3-5-2 ou 4-2-3? É, fica faltando gente nesse segundo esquema que você montou aí, mas isso aí já é outra coisa. 4-4, desculpa, vou refazer a pergunta. Você acha que... É porque sumiu aqui para mim. Espera aí, está lá em cima. Você acha que o Paulo Souza vai jogar com 3-5-2 ou 4-2-3-1 para caber o Pedro? Olha, eu acho que ele mantém o time que vinha jogando. Não vai mexer não. Com o Bruno Henrique, ele dá bigol na frente. Ele não vai... Agora o português, ele pode vir com novidades. entendeu? Ele pode vir com novidades. Ele pode ir no 3-5-2, por exemplo, é um esquema que tem que ser muito bem treinado. Porque você libera os laterais. E o Flamengo, quem é que vai jogar na lateral esquerda do Flamengo? É o Felipe Luiz? Não é? Vamos esperar para ver se vai ser ele. Na lateral direita é o Islan ou o Mateuzinho? Então, você tem que... Se você jogar naquele esquema 3-5-2... Mateuzinho ou Isla? Quem tem mais potencial? Isla. Para mim é o Isla. Hoje o Isla. Mateuzinho é futuro. O Isla tem mais experiência e é um jogador que dificilmente erra. Eu não estou dizendo que o Mateuzinho os erra. Mas o Isla é mais experiente. Essa coisa toda. Não sei se ele vai continuar no Flamengo porque ele tem proposta do exterior. Mas de qualquer maneira, o Mateuzinho está ao nível do Isla. Mateuzinho é um excelente jogador também. Então, nós temos que aguardar. O time do Flamengo não vai mexer em quase nada. Eu acho que ele não vai mexer. Porque se ele mexer, ele quebra a estrutura. Então, ele não vai. Ele não vai ser burro de querer mexer, inventar. Ele não vai querer. Mas de qualquer maneira, vamos ver os treinamentos que ele vai fazer com telão, sem telão, como ele queira. Não é o nosso querido Paulo Souza. Tem gente aqui cornetando também. Falando que o Paulo Souza é fraco, que não é técnico para o Flamengo, que vem só passando seis meses e daqui a pouco, tchau, adeus. É o Roberto. Não sei falar esse sobrenome, não vou arriscar, tá, gente? Vamos querer vir com nomes fatais aqui.